Vamos gravar agora a dica pra economizar o detergente, né? Eu vou fazer... Ô, minha Nossa Senhora Aparecida! O que o senhor tá fazendo aqui, pai? Já falei que não é pra vir no meu silvisto! Tu me respeita, eu vou adonde eu quiser, sua moleca atrevida. Que eu tava aqui, que eu tava lá na casa de sua tia Lucinda, aquela outra destrambelhada. Quem mandou o senhor ir lá pra cá, tia Lucinda? Ela que me falou, ela falou, tu vem aqui, tio Zico. Tu cuida dos cachorros pra mim, que eu preciso ir rezar. Tinha uma mãe num café aí, pai? Fui lá cuidar dos cachorros, daquela doida. Ela só tu acredita, ô Rosilene, que ela não me deixou um trisco pra comer. Nem um pão? Não me deixou, foi nada. Pipoca? Não me deixou, foi nada. Essas bostas que vocês comem, vocês acham que eu vou comer isso? Anda, Lucinda. Ai, o que que você tá fazendo por lá na casa de tia? Ó, peguei o alicate, já fui direto pro fogão, porque eu tinha de quentear os negócios, quando eu vi, tio Mundo, desses palitinhos do lado das bocas, já passei o alicate, tranquei os palitinhos tudo, já passei ele ali na coisa do negócio que vai na tchumada, que eu nunca vi na minha vida, um fogão ter tchumada. Tá pensando que é o quê? Televisão? Ô pai, o fogão é elétrico. É elétrico? Para de falar bosta. Pois eu já peguei a panela de pressão que tinha uma marmita de feijão, botei numa televisão que tinha ali perto da pia, menina. Dei um pipoco. Oh, meu Deus do céu. Mas nem que eu vi, que o negócio tava dando um circo-circuito, parecia que tava relampigando. Que eu fui do tchavan, voou bosta pra tudo daquele lado. Já me bucetou tudo aqui a cara que eu já falei, ah, por meio da bosta. Pai, o senhor colocou a panela bem no micro-ondas, pai. Em tempo não, né? Explodiu na cara do senhor? Explodiu tudo aquela bosta lá que eu fiz num sabe comprar as coisas. Ô senhor, que tem que parar de ficar consertando as coisas na cara dos outros. Você tem que parar de ficar me corrigindo. Onde é que já se viu a fia ficar corrigindo, pai? Já fui lá no quarto, já peguei essa bosta desse ferro aqui, que eu vou consertar tudo pra tu. Pai, é o ferro da produção. Não tá mexendo as coisas aqui não, pai. Ah, produção, bosta. Que eles deixaram o ferro lá. O cupim já comeu tudo. Mas eu vou te arpar cada buraquinho com duresspoque. Pai, isso é um ferro a vapor. Que ferro a vapor? Que ferro a vapor? Que ferro bom? É ferro em brasa. Ele funciona quando isso aqui, ó, tá chapadinho. Que aí tu passa, já vai deslizando as camisas. Ô, minha nossa senhora parecida, pai. Isso vai estragar o ferro. Eu vou conseguir um hospital pra internar o senhor, viu? Tu me empena, pai, tu vê. Porque o senhor tá com uns buracos na cabeça. Tu me empena, pai, tu vê. Que eu já vou lá pra nossa senhora parecida. Já pego pra ela tocar e pregar tua boca tudo no duresspoque. Pra tu deixar de ser essa fia mais atrevida que tu é. Que atrevida, pai. O senhor que... Ô, meu Deus, não tá girando a cabeça mais, não, gente? Também não vou mais consertar essa bosta. Deixa aí. Pega essa bosta aí, tu pode enfiar essa bosta. Corta aqui, produção. Não tem condição de terminar o programa aqui, não, gente? Vai, pai. Avisa pra neninha que eu vou almoçar lá na casa dela. Ela já tá sabendo. O senhor já falou com ela. Fala pra ela fazer machiste, que eu quero comer machiste. Tá bom. Tchau, viu? Vai com Deus. Tchau, Rosilene. Tchau, meu pai. Ah, pra vós, tchau. Você se repara, não, viu, gente? Meu pai já tá caduco, tchau. Descobri o endereço daqui e vem pra cá todo dia me infernizar.